Mais uma exclusiva Europa Catrina, o Curacão Essa é a Europa Catrina, o Curacão do Brasil Mais uma exclusiva Europa Catrina, o Curacão Mais uma exclusiva Europa Catrina, o Curacão O Curacão E aí Wando Quandoみ Agora, agora, o comando, o comando é do DJ Júnior Brau. E sua sequência é show de pedraças. Agora, agora, o comando é do DJ Júnior Brau. Mais uma exclusiva Europa Catrina, o furacão. Essa é a Europa Catrina. E a Europa Catrina. Mais uma exclusiva Europa Catrina ou Fuiacão Mais uma exclusiva Europa Catrina ou Fuiacão Essa é mais uma exclusividade total do DJ Junior Brown, o Garoto Show O Garoto Show, o Garoto Show, o Garoto Show, o Garoto Show O Garoto Show, o Garoto Show, o Garoto Show, o Garoto Show O Garoto Show, 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 o Garoto Dance, dance, dance If you want it, come on, get it Você está de casa na sequência do DJ Júnior Brau DJ na sequência, show DJ Júnior Brau Tô dando época, fazendo a diferença na sequência Tô tomando toda a sequência DJ Júnior Brau I saw you walking down the street You were so free I just stand to resist your charge I wanted you to be my girl The number one Be my charge Hey, swing the bra Buzzing when you're dead Son of a bitch, son Seem to me that you're the queen I'm just a punk one No more you be my honky I want to ever be a king I don't complain Today you love me Give me your love Give me your love Give me your love Lady, lady, lady Give me your love DJ Júnior Brau Júnior Brau Júnior Brau Definitivamente O garoto show DJ Júnior Brau Chuco見 Přeque realizes If it's not my heart By the way If it's not my heart Now try to Beruf It's not my heart I just go abroad you don't have鳥 Т Hahaha I will go Tell you to your ocean To give me one You can πο Campello Chas, The Outlook I'm sure, Campello Chas Amarela Estar no brilho, para ver a norma Post by every word, para transformar my lambo Campello Chas, The Survivor Chas Yeah, 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 yeah Let's sing a song Let's sing a song DJ Júnior Brau Sofreu peças e fazendo a diferença na sequência E no comando da sequência DJ Júnior Brau Você está ligado na sequência do DJ I'm still waiting, baby I'm still waiting for you to come to me It's hard to tell how long it's been But I've been through many unseen I still don't mean to grow in my mouth I'm still waiting for you to come to me I'm still waiting for you to come to me I'm still waiting for you to come to me But I'm still waiting for you to come to me I'm still waiting for you to come to me And even though it seems like you're waiting for you to come to me Yes A Casarão Show Catrina, ok? Yes Tudo certinho? Oi? E som? Tá? Ok? Som? Yes? Som? 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 DJ Júnior Brau Tocando quebra E fazendo a diferença na sequência E no comando da sequência DJ Júnior Brau Você está ligado na sequência do DJ O DJ da sequência show O canal Rafael Lunsberg Aqui você aparece Essa é a Europa da Triga O furacão do Brasil O que você acha? 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 E vou colocando na sequência DJ Júlio Brown